Para debater a construção de políticas públicas voltadas às migrações, foi criado um fórum de participação social no Conselho Nacional de Imigração. Qualquer pessoa ou entidade que quiser fazer parte pode se cadastrar na Secretaria do Conselho. A convocação será uma vez ao ano. O fórum vai ter também um espaço virtual para a participação e debates permanentes das pessoas e entidades cadastradas. Mais informações no site do Ministério do Trabalho.